Olá alunos, nossa aula de laboratório. Hoje nós vamos falar sobre a erosão do solo e também vamos falar sobre mata ciliar. Erosão. O que é uma erosão? É um desgaste da superfície terrestre pela ação principalmente da água corrente. Isto é, da água das chuvas. E a mata ciliar? Chamamos de mata ciliar a vegetação que acompanha as margens do rio. Essa mata protege os rios. Vocês estão vendo aqui a mata em volta do rio. Isso significa que esse rio está muito bem protegido. Quando cai a chuva aqui, essas matas, elas têm a função de segurar o solo, as margens desse rio, evitando que as águas da chuva transportem terras e pedras para o fundo deste rio. Quando um rio não tem essa vegetação em suas margens, igual vocês estão vendo aqui, seu fundo fica raso, aumentando sim as chances de inundações. Outra, querem ver mais exemplos? Sem as matas de proteção, a terra esquenta, a água evapora, as nascentes dos rios vão perdendo seu nível e o rio poderá até secar. aqui vocês vão ter, para vocês assistirem, o vídeo fazendo a experiência da erosão do solo. Eu, provânia, também coloquei aqui para vocês a minha experiência. Como que eu fiz essa experiência? com o que eu tinha na minha casa, tá? Vocês podem fazer assim também ou fazer como o vídeo sugere para vocês, tá? Então, aqui ó, eu tive só esses materiais aqui que eu usei, usei o que eu tinha em casa e vocês vão ver a professora fazendo essa experiência para vocês. Olá, crianças! Vocês assistiram o vídeo da experiência, que eu fiz gravado aqui, para vocês primeiros assistirem o vídeo. E aí, eu trouxe para vocês, eu fazendo a experiência também. O que eu vou usar, gente? Aquilo que eu tenho em casa. Esse vaso aqui ó, vai representar a mata ciliar. Aqui dentro, tem o solo, né? Como se fosse, volta para o banho, o solo, mas a vegetação para proteger esse solo. Aqui, eu vou colocar água, como se fosse a linha da chuva, e quando acontece realmente essa vegetação, vai proteger o rio. Então, vamos colocar aqui. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos com você. A linha da chuva. Vamos lá. Vamos com você. Vai escorrendo um pouco, pode aproveitar escorrendo um pouco mais aqui dentro. Tá vendo? Vamos com isso. Vamos continuar aqui. A água da chuva está escorrendo, mas tem o quê de proteção? A vegetação. A vegetação. Aí, vou fazer a mesma experiência. Para vocês, está vendo? A garrafa pede, a que tem terra. Essa terra não está protegida pela vegetação. E aí, vai vir a chuva. Vamos ver que vai acontecer. Vamos lá, deixa eu ver aqui. E aí, vai vir a ilusão. Também estou carregando as pedrinhas, a terra. E aí, vai vir a ilusão, porque eu tenho a proteção. Vai vir a ilusão, 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 vai vir a ilusão. E aí, eu tenho essa água aqui, do rio. E aqui, essa água com a proteção, a proteção vegetal e essa água aqui, sem a proteção vegetal. Olha a diferença contra o nosso grupo, esse grupo bem mais limpinho. E esse é o outro grupo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Façam em casa, que vocês vão entender direitinho a proteção importante na amazinha. Beijo, tchau. E aí, crianças, espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau e até a nossa próxima aula.